Música Evangelho de Nicodemus Atos de Pilatos Narração sobre o nosso Maria e a Ruxua Ramachia Compostas no Templo de Poncio Pilatos Prólogo Eu, Ananias, protetor de hierarquia pretoriana Perito em leis Vim através das divinas escrituras Tomar conhecimento de nosso Maria e a Ruxua Ramachia E me aproximei dele pela fé E permiti-me receber o Santo Batismo Agora sinto-me bem Depois de seguir a pista das narrações Relativas a nosso Maria e a Ruxua Ramachia Que foram feitas naquela época E que os judeus deixaram guardadas com Poncio Pilatos Encontrei-as como estavam Escritas em hebraico E com o beneplácito divino Traduzias para o grego Para conhecimento de todos Os que envolcam o nome do Maria e a Ruxua Ramachia Durante o reinado de Flávio Teodósio Nosso Senhor no ano 17 O sexto de Flávio Valentino Na nona indicação Todos pois Quantos leiam e traduzam isto para outros livros Lembre-se e peçam por mim para que Iá Seja piedoso para comigo E me perdoe os pecados que cometi contra ele Shalom aos leitores, aos ouvintes E aos seus servidores Amém No ano 15º do governo de Tibério César Imperador dos Romanos No ano 19º do governo de Herodes Rei da Galileia No oitavo dia das calendras de abril Correspondente ao 25 de março Durante o consulado de Rufo e Rubelião No quarto ano da Olimpíada 202 Sendo nessa época José Caifás O sumo sacerdote dos judeus Tudo que Nicodemos narrou com base No tormento da cruz e da paixão do Maria Transmitiu aos príncipes dos sacerdotes E aos demais judeus Depois de haver o redigido ele mesmo em hebraico Capítulo 1 Depois de se haverem reunido em conselho Os príncipes dos sacerdotes e os escribas Anais e Caifás E Semes E Dotaim E Gamaliel Judas Levi e Neftali Alexandre e Jairo E os restantes dentre os judeus Apresentaram-se diante de Pilatos Acusando em Arruchua de muitos feitos Dizendo Sabemos que ele é um filho de José o carpinteiro E que nasceu de Maria E chama-se a si mesmo filho de Elohim e rei Além disso profana um sábado E ainda pretende abolir a Torá de nossos pais Disse-lhe Pilatos E o que ele fez? E o que pretende abolir? Os judeus disseram Temos uma lei que proíbe a cura no sábado Pois bem Este servindo-se das mais artes Curou durante o sábado Coxos, machucados, cegos, paralíticos Surdos e endemoniados Disse-lhes Pilatos Se realiza honestamente suas curas Não faz mal algum Os judeus replicaram Se realizasse suas curas honestamente Não seria mal maior Mas para fazê-las Usa a virtude de Beuzebú Príncipe dos demônios Expulsas a estes E a todos que eles são submissos Disse-lhes Pilatos Isto não é tirar os demônios Pela virtude de um espírito imundo Mas sim pela virtude do deus Esculápio Os judeus disseram a Pilatos Rogamos a tua autoridade Que ele seja apresentado Diante do teu tribunal Para que possa ser ouvido Pilatos então chamou-os e disse-lhes Dizem-me vós Como é que eu, um mero governador Possa submeter nada menos Que um rei a interrogatório Eles responderam Nós não dissermos que é um rei Mas sim que ele mesmo se dá esse título Então Pilatos chamou o mensageiro Para dizer-lhe Que me seja apresentado aqui A Ruxua Com toda a deferência O mensageiro saiu então E logo que o identificou O adorou Depois tirou o manto Que levava em suas mãos E estendeu-o no chão Dizendo Maria Passa por cima e entra Que o governador te chama Os judeus Vendo o que o mensageiro havia feito Puseram-se a gritar contra Pilatos Dizendo Por que te serviste de um mensageiro Para fazê-lo entrar E não de um simples pregoeiro Sabes que o mensageiro Assim que o viu Passou a adorá-lo E estendeu seu manto sobre o chão Fazendo-o caminhar por cima Como se fosse um rei Pilatos então chamou o mensageiro E lhe disse Por que fizeste isso E estendeste o manto sobre o chão Fazendo a Ruxua passar por cima O mensageiro respondeu Senhor governador Quando me enviaste a Jerusalém Junto com Alexandre Eu o vi montando um burro E os filhos dos hebreus Iam aclamando-o com ramos nas mãos Enquanto outros Estendiam suas vestes no chão Dizendo Salva-nos tu Que estás nas alturas Bendito que vem Em nome de Ah Os judeus então começaram a gritar E disseram aos mensageiros Os jovens hebreus Clamavam em sua língua Como então te informaste Da sua equivalência em grego O mensageiro respondeu Perguntei a um dos judeus E lhe disse Que estão gritando em hebraico E ele me traduziu Pilatos disse-lhes Como sou em hebraico O que eles diziam em altos brados Os judeus responderam Osana Membro-me Baru-hamar Adonai Então Pilatos disse-lhes E o que significa Osana E as outras palavras Os judeus responderam Salva-nos Tu que estás nas alturas Bendito que vem Em nome de Ah Pilatos disse-lhes Se vós mesmo Dás testemunhas Das vozes que saíram Da boca dos jovens Que falta cometer O mensageiro Eles se calaram Então o governador Disse ao mensageiro Sai E faz-o entrar De maneira que ele aprovê Saiu então o mensageiro E procedeu da mesma maneira Que anteriormente Dizendo a Yahushua Maria Entra O governador te chama Mas no momento Em que Yahushua entrava Os que seguravam Os estandartes Inclinaram-se E adoraram a Yahushua Os judeus Que presenciaram Esse gesto De reverência E adoração A Yahushua Começaram a gritar Desaforos Contra os portáveis As bandeiras Mas Pilatos lhes disse Não vos causa admiração Ver como eles Se inclinaram E adoraram A Yahushua Os judeus Responderam a Pilatos Nós mesmos Vimos como eles Se inclinaram E o adoraram O governador chamou Então os que carregavam As bandeiras E lhes disse Por que agiste assim? Eles responderam a Pilatos Nós somos gregos E servidores Das divindades Como então iríamos Adorá-lo? Saibas que Enquanto estávamos ereto Nossos corpos Se inclinaram Por eles mesmos E o adoraram Então Pilatos Disse aos arques Sinagogos E anciãos do povo Escolheis vós mesmos Alguns varões Fortes e robustos Que ele insegure Os estandartes E vejamos Se esses Inclinam-se Sozinhos Então os anciãos Escolheram Diante dos judeus Doze homens Fortes e robustos As quais O obrigaram A sustentar Os estandartes Em grupos de seis E ficaram em pé E ficaram em pé Diante do tribunal Do governador Então Pilatos Disse ao mensageiro Leva-o para fora Do pretório E introduz-o Novamente Na maneira Que tinha para o ver E Arruxua Sai do pretório Acompanhado Do mensageiro Pilatos Chamou então Aqueles que anteriormente Estavam com os estandartes E lhes disse Jurei pela saúde De César Que se os estandartes Não se dobrarem A entrada de Arruxua Cortava os eis As cabeças E o governador Ordenou novamente Que Arruxua entrasse O mensageiro Observou a mesma conduta Do início E rugou Encarecidamente Arruxua Que passasse por cima De seu manto E caminhando sobre ele Entrou Mas no momento De entrar Novamente As estandartes Se dobraram E adoraram Arruxua Capítulo 2 Quando Pilatos Viu a cena Encheu-se de medo E dispôs-se A deixar o tribunal Mas enquanto Ainda pensava E levantasse Sua mulher Enviou-lhe essa carta Não te envolvas Com esse justo Pois durante a noite Sofri muito Por sua causa Então Pilatos Chamou todos os judeus E lhes disse Sabes que minha mulher É piedosa E que tende mais Para o bem Do que para segui-los Em vossos costumes judeus Eles disseram Sim Sabemos Pilatos Disse-lhes Pois bem Minha mulher Acaba de enviar-me Este recado Não te envolvas Com esse justo Pois durante a noite Sofri muito Por sua causa Mas os judeus Responderam a Pilatos Dizendo Não te dissemos Que é um mágico Sem dúvida Enviou um sono Fantástico A tua mulher Conhece uma matança De crianças Terceiro Que teu pai José E tua mãe Maria Fugiram para o Egito Por encontrarem-se Ameaçados Na cidade Então alguns Do que ali Estavam presentes E que eram os judeus Pedosos Disseram Nós não estamos Estes 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 são prosélitos E seus discípulos Pilatos Chamou Anás E Caifás E disse-lhes O que significa A palavra prosélito Eles responderam Que nasceram de pais gregos E fizeram-se judeus Agora Ao que contestaram Os que afirmam Que a Ruxua Não havia nascido De fornicação Isto é Nós não nascemos Prosélitos Mas sim somos Filhos de judeus E dizemos a verdade Pois encontrávamos Nos presentes Nas bodas De José E de Maria Pilatos Chamou estes doze Que afirmavam Não haver E a Ruxua Nascido de fornicação E disse-lhes Eu os conjuro Pela saúde de César Dizem-me É verdade o que afirmaste Que não nasceu de fornicação Eles responderam Nós temos uma lei Que proíbe jurar Porque é pecado Deixe que estes jurem Pela saúde de César Que não é verdade O que acabamos de dizer E seremos réus de morte Então Pilatos Disse a Anás E Caifás Nada respondem a isto Eles replicaram Tu dás crédito A estes doze Que afirmam O nascimento legítimo De a Ruxua Enquanto isso Todos em massa Estamos brandando Que é filho de fornicação Que é feiticeiro E que se chama-se próprio Filho de Elohim Então Pilatos ordenou Que toda a multidão saísse A exceção dos dozes Que negavam a origem Da fornicação E ordenou Que a Ruxua fosse separado Depois lhes disse Por que razão Querem dar-lhes a morte Eles responderam Tem inveja dele Por curar no sábado Ao qual respondeu Pilatos E por uma boa obra Querem matá-lo Capítulo 3 E cheio de ira Saí do pretório E disse-lhes Tomo por testemunho O sol De que não encontro Nenhuma culpa Neste homem Os judeus Responderam E disseram O governador Se não fosse Malfeitor Não haveríamos Entregado a ti E Pilatos disse Tomai-o vós E julgai-o Segundo vossas leis Então os judeus Disseram a Pilatos Não nos é permitido Matar ninguém Ao que Pilatos Contestou A vós sim O criador Proibiu de matar Mas e a mim? E entrando de novo No pretório Chamou Yerushua A parte E disse-lhes És o rei dos judeus? Yerushua respondeu Dizes isto Por conta própria Ou pelo que os outros Te disseram de mim? Pilatos replicou Mas será que também Sou por acaso judeu? Teu povo E os pontífices Puseram-te em minhas mãos O que fizeste? Yerushua respondeu Meu reino Não é deste mundo Pois caso contrário Meus servidores Teriam lutado Para que eu não fosse Entregue aos judeus Mas o meu reino Não é daqui Então Pilatos disse Logo tu és rei? Yerushua respondeu Tu dizes que eu sou rei Pois para isso Nasci e vim ao mundo Para que todo aquele Que é da verdade Ouça minha voz Pilatos disse-lhe Que é a verdade? Yerushua respondeu A verdade provém dos céus Pilatos disse Não há verdade sobre a terra? Yerushua respondeu a Pilatos Estás vendo Que os que dizem A verdade São julgados Pelos que exercem O poder sobre a terra Capítulo 4 E deixando Yerushua No interior do pretório Pilatos foi Até os judeus E lhes disse Eu não encontro Culpa alguma nele Os judeus replicaram Ele disse Eu sou capaz De destruir este templo E redificá-lo Em três dias Pilatos disse Que templo? Os judeus responderam Aquele é edificado Por Salomão Em quarenta e seis anos Ele disse Que vai destruí-lo E redificá-lo Ao final de três dias Pilatos disse Eu sou inocente Do sangue deste justo Vós vereis E os judeus disseram Seu sangue é sobre nós E sobre nossos filhos Então Pilatos Chamou os anciãos Os sacerdotes E os levitas E disse-lhes em segredo Não agia assim Pois nenhuma De vossas acusações Merece a morte Já que elas Referem-se às curas E às profanações Do sábado Os anciãos Sacerdotes E levitas Responderam Se alguém blasfema Contra César É ou não Digno da morte? Pilatos disse-lhe É digno da morte Os judeus disseram Pois se alguém blasfema Contra César É digno da morte Sabe que este Brasfremou contra Elohim Depois o governador Mandou que os judeus Saíssem do pretório E chamando E a roxua Disse-lhes O que vou fazer contigo? E a roxua respondeu Faz-lhe comigo O que foi-te ordenado Pilatos disse E como me foi ordenado? E a roxua respondeu Os reis e os profetas Falaram sobre minha morte E sobre a minha ressurreição Os judeus e os ouvintes Perguntaram então Pilatos dizendo Por que continuas Ouvindo estas blasfêmias? Pilatos respondeu Se estas palavras São blasfêmias Prende-o por blasfêmia Levai-o a vossa sinagoga E julgai-o Segundo a vossa torá Os judeus contestaram Está escrito em nossa torá Que se um homem Peca contra outro homem Merece receber Quarenta soites Menos um Mas diz que se alguém blasfema Contra o Criador Deve ser apedrejado Pilatos disse-lhe Tomai-o por vossa conta E castigai-o como quiser Diz Os judeus replicaram Nós queremos que seja crucificado Pilatos contestou Não merece a crucificação Então o governador Lançou um olhar Ao seu redor Sobre a turba De judeus Que estavam presentes E ao ver Que muitos deles choraram Exclamou Nem toda a multidão Quer que morra Os anciãos dos judeus Disseram Por isso viemos todos em massa Para que morra Pilatos perguntou-lhes E por que deverá morrer Os judeus responderam Porque chamou a si próprio Filho do Criador e Rei Capítulo 5 Um certo judeu De nome Nicodemos Pôs-se diante do governador E disse Rogo-te Bondoso como és Permite-me dizer Umas palavras Pilatos respondeu Fala E Nicodemos disse Tenho falado nesses termos Aos anciãos Aos levitas A multidão inteira De Israel Reunida na sinagoga O que pretendês fazer Com este homem Ele opera muitos milagres E prodígios Como nenhum outro foi Nem será capaz de fazer Deixai-o em paz E não outro mais nada Contra ele Se os seus prodígios Têm origem divina Permanecerão firmes Porém se têm origem humana Dissipasse-ão Pois também Moisés Quando foi enviado Da parte do Criador Ao Egito Fez muitos prodígios Previamente assinalados Pelo Criador Na presença do farol Rei do Egito E estavam ali Alguns homens A serviço do farol Gêmeos e djambres Os quais operaram Por sua vez Não poucos prodígios Como os de Moisés E os habitantes do Egito Tinham gêmeos E djambres Como deuses Mas como os seus prodígios Não provinham do Criador Eles pereceram Bem como os que Eles davam crédito E agora Deixai livre este homem Pois não é digno de morrer Os judeus disseram Então a Nicodemos Tu te fizeste discípulo dele E por isso falas em seu favor Nicodemos disse-lhes Mas então também O governador Fez-se discípulo dele Porque fala em sua defesa Não colocou César Neste cargo Os judeus Estavam com muita raiva E rangiu os dentes Contra Nicodemos Pilato disse-lhes Por que rangiu os dentes Contra ele Ao ouvir a verdade Os judeus disseram a Nicodemos A ti sua verdade E sua parte Nicodemos disse Amém Amém Que seja assim Como havês dito Capítulo 6 Mas um dos judeus Adiantou-se E pediu a palavra Ao governador Este lhe disse Se quer dizer algo Diz E o judeu Assim falou Eu estive durante Trinta e oito anos Deitado numa liteira Cheio de dores Quando Arruchua veio Muitos do que estavam Endemoniados E sujeitos a diversas doenças Foram curados por ele Então alguns jovens Compadeceram-se de mim E pegando-me Com liteira e tudo Levaram-me até ele E Arruchua ao ver-me Compadeceu-se de mim E disse-me Pega tua maca e anda Eu peguei minha maca E comecei a andar Então os judeus Disseram a Pilatos Pergunta-lhe Que dia era Quando foi curado E o interessado disse Era Shabat Os judeus disseram Já não te havíamos informado De que curava no sábado E tirava demônios Outro judeu Adiantou-se e disse Eu era cego de nascença Ouvia vozes Mas não via ninguém E ao ver passar E Arruchua Gritei bem alto Filho de Davi Apieda-te de mim E compadeceu-se de mim Impôs suas mãos Sobre os meus olhos Imediatamente Recuperei a visão E outro judeu Adiantou-se e disse Estava arqueado E endireitou-me Com uma palavra E outro disse Havia contraído lepra E ele curou-me Com uma palavra Capítulo 7 E certa mulher Chamada Berenice Verônica Começou a gritar De longe Dizendo Encontrando-me doente Com hemorragia Toquei a extremidade De seu manto E a hemorragia Que eu vinha tendo Por doze anos consecutivos Parou Os judeus disseram Existe um preceito Que proíbe Apresentar uma mulher Como testemunha Capítulo 8 E alguns outros Muitos homens e mulheres Gritavam Dizendo Este homem é profeta E os demônios Submetem-se a ele Pilatos disse Aos que afirmavam isto Por que também Vossos mestres Não se submeteram a ele Eles responderam Não sabemos Outros afirmaram Que havia ressuscitado Lázaro do sepulcro Defunto Já de quatro dias Então cheio de medo O governador Disse a multidão De judeus Por que vos empenhais E derramar Sangue inocente Capítulo 9 E depois de chamar Nicodemus E aqueles doze homens Que afirmavam A origem limpa De Arruchua Disse-lhes O que devo fazer Pois Se está fojando Um alvoroço Entre o povo Disseram-lhe Nós não sabemos Eles verão Convocou de novo Pilatos A multidão de judeus E disse-lhes Sabes que tenho Por costume Soltar um prisioneiro Durante a festa Dos asmos Pois bem Está preso E condenado Um assassino Chamado Barrabás E tenho também este E Arruchua Que está agora Na vossa presença E em quem Não encontro culpa alguma A quem quereis Que sorte Eles gritaram A Barrabás Pilatos disse-lhes Que farei pois De Arruchua Chamado ungido Os judeus responderam Que sejas crucificado E alguns Dentre eles disseram Não és amigo de César Se só está este Porque chamou-se A si próprio Filho do criador e rei Se assim procedes Queres a este Por rei E não o César Pilatos então E colorizado Disse aos judeus Vossa raça É revoltosa Por natureza E enfrentai Vossos benfeitores Os judeus disseram A quais benfeitores Pilatos respondeu Vosso criador Tirou-vos do Egito Livrando-vos De um cruel escravidão Vos manteve sãos E salvos Através do mar Bem como Através da terra Alimentou-vos Como aná no deserto E deu-vos codornos Deu-vos de beber Água tirada De uma rocha E deu-vos uma torá E depois de tudo isso Encolerizastes Vosso criador Fostes atrás De um bezerro Fudido Exasperastes Vosso criador E ele dispôs A exterminar-vos Porém Moisés E levou-vos de fato E levou-os juntamente Com a mãe E fugiram todos Para o Egito E quando Herodes Sob disso Exterminou os filhos Dos hebreus Que haviam nascido Em Belém Quando Pilatos Ouviu estas palavras Temeu E depois de impor silêncio As turbas Já que estavam gritando Disse-lhes Então É este Aquele a quem Herodes Buscava Os judeus responderam Sim É este Então Pilatos Pegou a água E lavou suas mãos De frente para o sol Dizendo Sou o inocente Do sangue Desse justo Vós vereis E novamente Os judeus Começaram a gritar Seu sangue Sobre nós E sobre nossos filhos Então Pilatos Mandou que fosse Corrido o véu Do tribunal Onde estava sentado E disse a Errochua Teu povo Desmentiu-te Como rei Por isso Decretei Que em primeiro lugar Sejas flagelado De acordo com o antigo Costume dos reis piedosos E que depois Sejas depedurado Na cruz No orto Onde foste aprisionado E Dimas e Gestas Ambos malfeitores Serão crucificados Juntamente contigo Capítulo 10 Assim Errochua Saiu do pretório Acompanhado Dos dois malfeitores E chegando Ao lugar Convencionado Despojaram-no De suas vestes Enrolaram-no Em um lençol E puseram Uma coroa de espinhos Ao redor De suas têmporas Depeduraram Os dois malfeitores De madeira Semelhante Enquanto isso Errochua dizia Pai Perdoai-os Porque não sabe O que fazem E os soldados Repartiram entre si As suas vestes E todo o povo Estava em pé Contemplando E os pontífices E também os chefes Eles zombaram Eles zombaram Dele Dizendo Salvou os outros Salve-se Então A si próprio Se este é o filho Do criador Que desça da cruz Os soldados Por sua vez Aproximaram-se Dirigindo-lhe Escárnios E oferecendo-lhe Vinagre Misturado com fel Enquanto diziam Tu és o rei dos judeus Salve-te a ti mesmo E depois de proferir A sentença O governador Mandou que Na forma de um título Fosse escrito Em cima da cruz A sua acusação Em grego Latim E hebraico De acordo Com o que os judeus Haviam dito Rei dos judeus E um daqueles ladrões Que haviam sido Depedurados Disse-lhe assim Se tu és ungido Salve-te a ti mesmo E a nós Mas Dimas em resposta Respondeu-lhe dizendo Tu não temes Ao criador Ainda que esteja Na mesma condenação E a nós certamente Ela nos cabe bem Pois recebemos A recompensa justa Pelas nossas obras Mas este Não faz nada de mal E dizia Maria Lembra-te de mim No teu reino E a Ruxua disse-lhe Em verdade Em verdade Te digo Que hoje Estarás comigo No paraíso Era hora sexta Quando as trevas Se fecharam Sobre a terra Até a nona hora Por haver escurecido o sol E o véu do templo Rasgou-se ao meio E a Ruxua então Com voz grave Disse Aba Em tuas mãos Entrego o meu espírito E assim dizendo Entregou sua alma O citurião Ao ver o que aconteceu Louvou ao criador Dizendo Este homem era justo E a multidão Que assistia ao espetáculo Ao contemplar o acontecido Passou a bater no peito O citurião Por sua vez Transmitiu ao governador O ocorrido Este ao ouvi-lo Entristeceu-se Assim como sua mulher E ambos passaram Todo aquele dia Sem comer nem beber Depois Pilatos Fez chamar os judeus E disse-lhes Fizes o que se passou Mas eles responderam Pois um simples Eclipse do sol Como de costume Enquanto isso Seus conhecidos Permaneciam à distância E as mulheres Que haviam acompanhado Desde a Galileia Estavam contemplando Tudo isto Mas havia um homem Chamado José Senador Vindo de Arimatea Que esperava O reino do criador Aproximou-se então De Pilatos E pediu-lhe o corpo De Arroxua Depois foi baixar O cadáver da cruz E envolveu No lençol limpo E depositou No sepulcro Talhado em pedra Que ainda não havia Sido usado